E em discurso a empresários brasileiros e sauditas nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre as oportunidades de investimento no Brasil durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. Lula destacou os projetos em energia verde. Ele disse que no Brasil está sendo levado a sério a questão da energia renovável e que a energia elétrica já é quase 90% totalmente renovável. Lula disse que o potencial do Brasil e das energias é muito grande e que o país quer construir parcerias com o Oriente Médio para que eles sejam sócios do Brasil no desenvolvimento desta nova matriz, foi o que disse o presidente no encerramento do Fórum Empresarial que foi organizado pela Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimentos Apex Brasil. Assim como a Arábia Saudita é um dos países mais importantes na produção de petróleo e gás do mundo, Lula acredita que o Brasil pode ser um centro de produção de energias alternativas e daqui a 10 anos, segundo o presidente, o país poderá ser chamado de Arábia Saudita da Energia Verde.